Olá, eu sou a Ana Mendes e sou formadora na Academia APAN desde 2012 e quero convidá-lo para uma formação que vai acontecer em setembro, estando de paz no Facebook e perfil profissional no Instagram. Vai ser uma formação muito prática e destaco duas áreas de aprendizagem importantes, estratégias de gestão de conteúdos e análise das estatísticas do perfil profissional no Instagram e da página no Facebook. 19 e 21 de setembro na Academia APAN.